olá hoje eu irei contar para vocês sobre o caso do desaparecimento de gary matias o mistério que continua sem solução há quatro décadas então roda a vinheta na noite de 24 de fevereiro de 1978 um grupo de cinco jovens de yuba city na califórnia todos com leves problemas mentais ou psiquiátricos assistiram a um jogo de basquete universitário disputado na california state university depois eles pararam em um mercado local para comprar lanches e bebidas quatro deles bill sterling de 29 anos jack howitt de 24 anos ted weyer de 32 anos e jack madruga de 30 anos foram encontrados mais tarde mortos o quinto gary matias de 25 anos nunca mais foi visto durante seu serviço na alemanha ocidental no início dos anos 70 gary matias natural de yuba city havia desenvolvido problemas com drogas isso acabou levando ao diagnóstico de esquizofrenia ele voltou para a casa de seus pais na califórnia e começou o tratamento em hospital psiquiátrico ele era amigo íntimo de quatro homens um pouco mais velhos que eles que tinham pequenas deficiências intelectuais starling hutch weyer e madruga a atividade de lazer favorita dos cinco homens era o esporte eles jogavam basquete juntos no gateway gators um time patrocinado por um programa local para deficientes mentais em 25 de fevereiro os gators deveriam jogar seu primeiro jogo em um torneio de uma semana depois que a equipe de davis venceu o jogo o grupo voltou para o carro de madruga e dirigiu a uma curta distância do campus do estado de chico até o mercado de bairro no centro de chico lá eles compraram lanches refrigerantes e caixas de leite para beber foi um pouco antes da hora do fechamento das 22 horas da loja o funcionário mais tarde se lembrou deles nenhum deles foi visto vivo novamente depois desse ponto em suas casas alguns dos pais ficaram acordados para garantir que voltassem quando amanhã chegou eles não chegaram a polícia foi notificada a polícia dos contados de bairro e hiba começou a procurar o caminho que os homens seguiram para chico eles não encontraram sinal nenhum deles mas alguns dias depois um guarda florestal da floresta nacional de plumas disse aos investigadores que tinham visto o carro dele estacionado na estrada de oroville quincy na floresta em 25 de fevereiro na época ele não ligou muito pois as residentes costumavam ir de carro até sierra nevada nos fins de semana de inverno para praticar ski cross country no extenso sistema de trilhas mas depois de ler o boletim de desaparecidos ele reconheceu o carro e levou os deputados a ele em 28 de fevereiro dentro do carro havia invólucros caixas de papelão e latas que compraram em chico estavam presentes além de programas de um jogo de basquete que assistiram e um mapa da califórnia cuidadosamente dobrado mas descoberta do carro levantou mais perguntas do que respostas a primeira foi sua localização a 110 quilômetros de chico longe de qualquer rota direta para yuba city ou marsville nenhuma das famílias dos homens poderia especular porque eles poderiam ter percorrido uma longa e sinuosa estrada de terra a segunda foi que a polícia não conseguiu descobrir porque os homens haviam abandonado o carro eles alcançaram 1.300 metros de altitude ao longo da estrada perto da onde a linha de neve estava naquela época do ano pouco antes da onde a estrada estava fechada para o inverno o carro ficou preso em alguns desvios de neve e havia evidências de que as rodas giravam tentando sair dele mas segundo a polícia a neve não era tão profunda que cinco jovens saudáveis não teriam sido capaz de expulsá-la em 4 de junho com a maior parte da neve derretida um grupo de motociclistas foi a um trailer mantido pelo serviço florestal em um acampamento fora da estrada a cerca de 31,4 km de onde o carro havia sido encontrado uma janela da frente do trailer havia sido quebrada quando abriram a porta foram dominados pelo odor e descobriram um corpo em decomposição que mais tarde foi identificado como Weyher o corpo de Weyher estava em uma cama com oito lençóis incluindo a cabeça a autópsia mostrou que ele havia morrido devido a uma combinação de fome e hipotermia ele havia perdido quase metade dos 91 quilos o crescimento da barba sugeria que ele havia vivido 13 semanas desde a última vez que a fez seus pés estavam quase gangrenados em uma mesa ao lado da cama estavam alguns de seus objetos pessoais o mais intrigante para os investigadores foi como Weyher tinha chegado até lá não havia fogo na laleira do trailer apesar de uma ampla oferta de fósforos e objetos para queimar roupas florestais pesadas que poderiam manter os homens quentes também permaneceram onde foram armazenadas uma dúzia de lata de ração de um galpão do lado de fora havia sido aberta e seu conteúdo consumido mas um armário no mesmo galpão que continha uma variedade ainda maior de alimentos desidratados o suficiente para manter todos os cinco homens alimentados por um ano não havia sido tocado também parecia que o Weyher não estava sozinho no trailer e que Matias provavelmente Roet estavam lá com ele o tênis de Matias estava no trailer e as rações foram abertas com abridor de latas p-38 que Matias teria aprendido a usar durante o serviço militar Matias talvez com os pés inchados pelo frio poderia ter decidido calçar os sapatos de Weyher os lençóis por todo o corpo de Weyher também sugeriram que um dos outros estava lá com ele pois seus pés gangrenados teriam sofrido muita dor para ele ter se coberto sozinho os pesquisadores retornaram a plumas seguindo a estrada entre o trailer e o local do carro no dia seguinte encontraram restos mais tarde identificados como Madruga e Sterling em lados opostos da estrada a 18,3 quilômetros de onde o carro estava o primeiro corpo havia sido parcialmente consumido por animais sequestradores e o segundo tinha apenas pequenos ossos espalhados por uma área as autópsias mostraram que ambos haviam morrido de hipotermia os deputados especularam que um pode ter dormido e o outro se recusou a sair do seu lado e acabou morrendo junto dois dias depois o pai de Jack Roet encontrou a espinha dorsal de seu filho sobre um arbusto de manzanita de 3,2 quilômetros a nordeste do trailer seus sapatos e jeans nas proximidades ajudaram a identificar o corpo no dia seguinte um vice-xerife encontrou uma caveira na colina a 91 metros de distância confirmada pelos registros dentários como sendo de ruete sua morte também foi atribuída a hipotermia em uma área a noroeste do trailer a cerca de 400 metros os pesquisadores encontraram três cobertores do serviço florestal e uma lanterna enferrujada à beira da estrada não foi possível determinar o quanto tempo esses itens estavam lá como guiar matias não havia tomado sua medicação fotos dele foram distribuídas para as instituições mentais em toda a califórnia no entanto nenhum vestígio dele foi encontrado mesmo sabendo que quatro dos cinco homens haviam morrido na serra os investigadores ainda não conseguiam explicar completamente o que havia levado a essas mortes eles ainda não haviam encontrado nenhuma explicação para o motivo dos homens estarem lá embora soubesse que matias tinha amigos na pequena cidade de Forberstown e a polícia acreditava que era possível que na tentativa de visitá-los no caminho de volta para casa os homens tomassem uma curva errado perto de Orville que os colocou na estrada perto da montanha por qualquer motivo os homens deixarem o carro em vez de voltarem pela estrada continuarem na direção que estavam indo originalmente o movimento proposital como não é consistente com os padrões circulares percorridos por aqueles que realmente acreditam estar perdidos um dia antes de os homens desaparecerem o snowcat do serviço florestal havia percorrido a estrada naquela direção para limpar a neve do teto do trailer para que não caísse era possível que o grupo tivesse decidido seguir os trilhos que a deixava através dos montes de neve de 1,2 a 1,8 metros de altura para onde quer que levasse acreditando que o abrigo não estava muito longe madruga e sterling provavelmente sucumbiram à hipotermia no meio da longa caminhada até o trailer supõe-se que uma vez que encontraram o trailer os outros três quebraram a janela para entrar como estava trancado eles podem ter acreditado que era propriedade privada e ficaram com medo de serem presos por roubo se usassem qualquer outra coisa que encontrassem lá depois que o Weyher morreu ou os outros acreditavam que ele tinha morrido eles talvez optaram por tentar retornar à civilização por diferentes rotas gary nunca foi encontrado a teoria mais aceita é que gary tem alguma coisa a ver com a morte de seus amigos mas por enquanto permanecemos sem resposta existe um site na internet chamado missing veterans ou veteranos desaparecidos lá contém várias informações sobre gary tal como a data que desapareceu como desapareceu e tem a data de publicação desse artigo ela data de 24 de fevereiro de 1978 eu vou deixar na descrição para vocês verem um site com mais calma e tiraram suas próprias conclusões então o que vocês acham que aconteceu com gary ele ainda está vivo ele morreu seu corpo nunca foi fechado ou ele teve alguma coisa a ver com a morte de seus amigos bom especulações e especulações deixarei vocês pensarem um pouco sobre isso comentem embaixo que vocês acham que aconteceu até o próximo vídeo muito obrigado